Vem, vem, uou, 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 vai morrer, vai morrer, vai morrer Os caracalas vai morrer, que papo toito como vou morrer E vou matar cachorro morto Aê tiozão, cê tá errado Venho pra fazer o freestyle e consequentemente não tá preparado Esse é o leozinho, rimando eu tiro onda Eu faço a rima monstra e na sua mente estronda Entende, truta, que você é fraco Cê tenta fazer rima, só que hoje do lixo cê vai pro saco Aê tiozão entende que rima você não faz Fazendo um freestyle agora, que sempre é mais capaz Aê moleque, vai morrer, não é papo torpo É tipo sabotagem, matar nem MC até depois de morto Direito de resposta, leozinho na voz Vamos que vamos, família Quem tava? Quem tava? Quem tava? Ei, eu tava na abertura do Marvel Ei, ei, ei Bem na vibe, família É o Lucas Carlos sem maldade Mas leozinho vai chegando aqui com muita habilidade Fala até de cachorro aliado Sabe por que que agora vou ter que te matar no improvisado? Porque ele vem com um puta flow de retardado O leozinho é pitbull, ele é o pitbullinado Meu irmão, cê não faz improvisado Isso é rima, vou deixar que agora eu te dou um recado Falou de saco, tudo bem? Sou o leão E mando ele enche o saco E não é do papai noel Não é do papai noel, mas é o leozinho que não é demente Mas hoje toma essa derrota aqui de presente Tudo bem, é sem tropeço Quem que tava lá? Eu sei que cê não tava lá no começo Então tudo bem, agora eu meto o louco Mano, você não tava no começo Então você também não vai estar no topo Maluco, você vai apanhar E agora eu vou te bater Porque você pensa que é o melhor Mas você é o pior de SP Na preta é J, né não? Mas o meu freestyle quer flash A referência é tipo J A sua é J Quest Mas tudo bem, rimando ele é cruzão Você é Quest Rimou com um ponto de interrogação Ele rimou com um ponto de interrogação Alvarenga vai perder ponto de exclamação Isso daqui é ataque Rimando você é cruzão Pode deixar que se é rima eu faço de coração E tudo bem moleque, você não é foda Eu faço coração, Alvarenga só por moda Direito de resposta, Alvarenga Vamos que vamos Não é exclamação O rap não é o seu lar Vim sem parar seu corpo Então é virgula Entende, truta, que o bagulho é sério Fazendo rima agora, mano, eu mostro Até o meu critério E não é bullying Eu faço bagulho Eu venho pra fazer o freestyle Cê é fraco e mandou entulho Então, aqui eu boto fogo Se o papo é bullying Eu faço freestyle Acabando com o seu jogo É coisa que você não entende Cê falou de moda Eu faço o freestyle Cê é fraco e incomoda Então você não manda rima louca Como cê falou que eu sou da moda Cê que só tacou a minha roupa Aí a gente não entende Que rima cê não faz Em questão de bagulho Você não é eficaz Aí você cai E aqui a Jaisa não ganha o presente Eu matei o irmão Eu sou muito mais eficaz Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir certo pela ordem Barulho pro Alvarenga Barulho pro Leozinho 1 a 0 Leozinho Jurados em 3, 2, 1 Leozinho tá